Nas áreas de educação e social, mais de mil estudantes da Escola Secundária Geral 4 de Setembro participam esta segunda-feira nos exames nacionais. Os estudantes do nono ano do ensino básico e do décimo ano do ensino secundário geral, técnico vocacional e do ensino recorrente, realizaram esta segunda-feira os exames nacionais. O diretor da Escola Secundária Geral 4 de Setembro confirmou que mais de mil estudantes do estabelecimento de ensino que participam nos exames nacionais. Atualmente, a escola ainda não registrou os estudantes que não participam nos exames nacionais por estarem nos exames. Mas depois dos exames nacionais, vamos registrar quais estudantes que realizam exames. Vamos apresentar logo ao Ministério da Educação para tomar medidas aos alunos que não participam este ano nos exames nacionais. O chefe de visão da educação formal da Fundação Cristal, Jacinto Oliveira Jr., informou que nove estudantes do nono ano do ensino básico e dezoito alunos do décimo ano da Escola Secundária de Cristal que não participam nos exames nacionais. 111 estudantes do novo ano do ensino básico de cristal, nove dos quais não participam nos exames nacionais. Entretanto, o ensino secundário conta com 147 alunos, 18 dos quais não participam nos exames. A solução para os estudantes que não participam nos exames é a competência do Ministério da Educação. Entretanto, os exames nacionais decorem entre os dias 24 e 26 de outubro e os exames locais estão azendados para os dias 27, 28 e 29. José Araújo, Lídia Martins, RTTL